Quando estou sem forças pra continuar Dá uma vontade de parar Lembro Jesus fez-me mas que vencedor A minha força é a alegria do Senhor Quando penso em desistir Lembro de tudo que Deus já fez por mim Minha vida estava por um triz Mas Ele deu-me uma nova chance para ser feliz Uma nova chance pra recomeçar Uma nova chance para adorar Uma nova chance pra me levantar E tomar posse das promessas de Deus Uma nova chance para reagir Uma nova chance pra voltar a sorrir Uma nova chance pra reconstruir E pra viver a linda história Que Deus escreveu pra mim Quando estou sem forças pra continuar Dá uma vontade de parar Lembro Jesus fez-me mas que vencedor Minha força é a alegria do Senhor Quando penso em desistir Lembro de tudo que Ele já fez por mim A minha vida estava por um triz Ele deu-me uma nova chance para ser feliz Uma nova chance pra recomeçar Uma nova chance para adorar Uma nova chance pra me levantar E tomar posse das promessas de Deus Uma nova chance para reagir Uma nova chance pra voltar a sorrir Uma nova chance pra reconstruir E pra viver a linda história Que Deus escreveu pra mim Dessa nova chance eu não abro mão Mesmo com pouca força vou levantar do chão Deus é o meu auxílio, Ele me faz vencer Já sou um campeão Dessa nova chance eu não abro mão Mesmo com pouca força vou levantar do chão Deus é o meu auxílio, Ele me faz vencer Já sou um campeão Uma nova chance pra recomeçar Uma nova chance para adorar Uma nova chance pra me levantar E tomar posse das promessas de Deus Uma nova chance para reagir Uma nova chance pra voltar a sorrir Uma nova chance pra reconstruir Uma nova chance pra reconstruir E tomar posse das promessas Que Deus escreveu pra mim Ele escreveu pra mim E tomar posse das promessas de Deus E tomar posse das promessas de Deus